Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal! Hoje, vamos explorar um tema intrigante, os pontos de discordância entre ciência e religião. A ciência e a religião são duas formas distintas de compreender o mundo e nossa existência, e ao longo da história, essas perspectivas nem sempre estiveram alinhadas. Neste vídeo, vamos destacar cinco fatos em que ciência e religião frequentemente entram em conflito. Enquanto a ciência busca explicar os fenômenos naturais por meio da observação, experimentação e análise racional, a religião se baseia em crenças espirituais e na fé em forças sobrenaturais. Essas duas abordagens podem levar a diferentes interpretações sobre questões fundamentais, como a origem do universo, a evolução das espécies, a natureza da consciência, a ocorrência de milagres e até mesmo as bases da moralidade. Ao explorar essas divergências, é importante reconhecer que tanto a ciência quanto a religião desempenham papéis significativos na vida das pessoas, oferecendo diferentes perspectivas sobre o mundo e fornecendo respostas a perguntas profundas e complexas. Vamos agora mergulhar nesses cinco fatos em que ciência e religião discordam, e assim, expandir nosso entendimento sobre essas perspectivas contrastantes. Vamos lá! Origem do Universo A ciência e a religião têm perspectivas diferentes quando se trata da origem do universo. A ciência propõe a teoria do Big Bang, amplamente aceita pela comunidade científica, como a explicação mais plausível e fundamentada empiricamente para o surgimento do universo. De acordo com essa teoria, o universo teve origem em uma grande explosão há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Essa visão se baseia em evidências observacionais, como a expansão do universo e a radiação cósmica de fundo. Por outro lado, muitas religiões apresentam narrativas de criação divina, afirmando que um ser supremo, como Deus, criou o universo em um ato sobrenatural. Essas narrativas religiosas são frequentemente encontradas em textos sagrados e são aceitas pela fé, sem exigir provas científicas ou observações empíricas. A teoria da evolução, proposta por Charles Darwin e apoiada por uma vasta quantidade de evidências científicas, descreve o processo pelo qual as espécies se desenvolvem e se diversificam ao longo do tempo. A evolução é impulsionada principalmente pela seleção natural, que favorece as características mais adaptativas e leva à mudança gradual das populações ao longo de gerações sucessivas. A ciência considera a teoria da evolução como uma explicação abrangente fundamentada para a diversidade da vida na Terra. No entanto, algumas crenças religiosas, como o criacionismo, rejeitam ou reinterpretam os princípios da evolução biológica. Essas visões religiosas afirmam que todas as formas de vida foram criadas por um ser supremo em um período relativamente curto de tempo, como descrito em textos religiosos. Essas perspectivas religiosas frequentemente rejeitam a ideia de ancestralidade comum e consideram a diversidade biológica como resultado de atos de criação divina. A ciência busca entender a consciência como um fenômeno emergente do funcionamento complexo do cérebro e de processos neurológicos. Estudos científicos investigam a atividade cerebral, os processos cognitivos e as interações entre os componentes neurais para compreender como a consciência surge. A ciência considera a consciência como um produto do cérebro e acredita que, quando o cérebro deixa de funcionar, a consciência também cessa. Por outro lado, muitas religiões acreditam na existência de uma alma imaterial e na continuidade da consciência após a morte física. Essas visões religiosas frequentemente afirmam que a consciência transcende o corpo e sobrevive à morte, conectando-se a um reino espiritual ou a um destino pós-morte. A ciência baseia-se em princípios naturais e busca explicar os fenômenos com base em leis físicas, observações e experimentos. Ela procura compreender os eventos e processos por meio de causas e efeitos mensuráveis e repetíveis. Eventos considerados milagrosos, como curas inexplicáveis, ressurreições ou intervenções divinas, são frequentemente aceitos como parte da fé religiosa, mas não têm uma explicação científica comprovada. A ciência tende a buscar explicações naturais para esses eventos, como a compreensão de processos médicos, psicológicos ou físicos que podem ter causado os resultados observados, sem apelar para explicações sobrenaturais. Enquanto a ciência enfatiza a investigação baseada em evidências e uma abordagem cética, a religião muitas vezes considera esses eventos como manifestações diretas da ação divina. A ciência e a religião podem ter abordagens distintas quando se trata de moralidade e ética. A ciência procura entender a moralidade a partir de uma perspectiva empírica e racional, investigando como os seres humanos desenvolvem normas morais, a influência de fatores evolutivos, sociais e culturais, e como as decisões morais são tomadas. Ela busca identificar princípios universais e analisar os impactos das ações humanas na sociedade e no bem-estar geral. Por outro lado, muitas religiões fundamentam a moralidade em ensinamentos religiosos e em uma autoridade divina. Elas acreditam que a moralidade é ditada por uma entidade divina ou por textos sagrados e enfatizam a obediência a essas leis e preceitos como parte integral de uma vida religiosa. Essas diferenças de abordagem podem levar a divergências em questões éticas, como aborto, controle de natalidade, casamento entre pessoas do mesmo sexo, eutanásia, entre outras, onde as perspectivas religiosas e científicas podem entrar em conflito. Chegamos ao final deste vídeo, onde exploramos cinco fatos em que ciência e religião frequentemente discordam. Ao longo dessa jornada, podemos observar como essas duas abordagens oferecem diferentes visões sobre a origem do universo, o processo de evolução, a natureza da consciência, a ocorrência de eventos sobrenaturais e a fundamentação da moralidade. É importante ressaltar que tanto a ciência quanto a religião desempenham papéis vitais em nossa sociedade. A ciência busca compreender o mundo natural por meio da investigação empírica, promovendo avanços tecnológicos, médicos e científicos que têm impacto significativo em nossa vida cotidiana. Por outro lado, a religião oferece um contexto espiritual, ético e moral, fornecendo respostas a perguntas existenciais e sustentando as crenças e valores de muitas pessoas. Apesar das diferenças, é possível encontrar diálogo e respeito mútuo entre ciência e religião. Muitos cientistas encontram maneiras de conciliar sua fé religiosa com sua prática científica, enquanto outros adotam uma perspectiva estritamente científica, mas respeitam as crenças dos outros. É importante lembrar que o conhecimento humano é vasto e complexo, e diferentes abordagens podem coexistir e contribuir para nosso entendimento do mundo. Esperamos que este vídeo tenha oferecido uma visão interessante sobre as divergências entre ciência e religião. Lembre-se de que, independentemente de nossas convicções pessoais, o respeito mútuo e a busca pelo conhecimento são fundamentais para uma sociedade harmoniosa e progressista. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!